Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobotes Brasileiros Se você não for inscrito no canal, lembrando Tem sorteio de robôs e armas aqui toda semana Então se inscreva e ative o sininho pra não perder Pro vídeo de hoje, vamos trazer uma gameplay E se vale a pena, né? Tá fazendo aí na oficina O Mander Eu vou estar usando uma build mista, tá? Duas de ácido e uma de explosão Certo? Aqui eu não tenho pintura dele É só ele Um naniquinho verde Né? Ultimamente o pessoal tem usado bastante ele Mas será que vale a pena fazer? Aqui os módulos que eu vou estar usando nele, tá? Dois nuclear e um repair Eu sei que o pessoal de ligar alto usa o contrário Mas é por causa que eu quero causar dano com ele, né? Eu quero fazer pelo menos uma kill Então pra isso eu tô colocando dois ali pra carregar mais rápido Lembrando pessoal Lembrando pessoal A piloto É... Então eu falei, vou deixar, né? Vou mexer não Já veio na cagada Então não vou mexer não Mas... As habilidades que é bom colocar nele São as que curam mais, né? É mecânico As de verdade Daí você pode colocar um especialista em armadura Um dono da rua Se eu não me engano é valentão que tem também Pode colocar tudo que for pra tancar também Pra ele curar mais e tancar É o que o pessoal usa E aqui Já falei, né? Simbora de gameplay Testar esse baixinho nervoso aqui agora Começando aqui no mapa Dead City Já vamos sacar o nosso... O nosso... Mender, né? Eu tô usando com ele o Persephone Com praticamente a mesma configuração Do Nebula Toda vez que eu uso uma cura Eu ganho uma quantidade de pontos de defesa Certo? Daí eu faço o seguinte aqui Eu vou alternando, assim Enquanto carrega a habilidade Eu uso a cura Enquanto eu uso a cura Carrega a habilidade E vou alternando Pra mim não usar os dois de uma vez E ter sempre uma forma de se defender, né? Tanto usando a habilidade Que ele ganha uns pontinhos de defesa Se eu não me engano E usando o Drone, né? Pra ganhar pontos de defesa O Drone também ajuda a recuperar a vida O Mecânico ajuda a recuperar a vida E o Módulo também ajuda a recuperar a vida Então é um combo bem completo Eu achei interessante O jeito que ficou esse Mender aqui Porque Mesmo não estando tão upado Eu ainda consegui fazer Kill Achei interessante isso Porque aqui na campeão O bagulho é osso, né? Quem tá na campeão aí sabe Que na campeão Que não tem brincadeira Só o pessoal foi MK3 e acabou Já a função do Mender na partida É curar os aliados, né? Sempre que tiver alguém perdendo vida E como ele cura vida cinza Se você ver que seu aliado Tá com pouca vida Porém, vida cinza Você consegue curar com a piloto Então você tem a possibilidade de curar Então Isso é o papel do Mender, né? Curar os aliados Mesmo se tiver com a vida cinza Porque ele cura vida cinza E cura bastante, viu? Cura bastante Dependendo Das habilidades que você coloca Pra ele curar mais Ele praticamente Tanto Fica imortal Quanto deixa Outros robôs imortais, né? Ele é um excelente suporte Antigamente O Demeter Curava a mesma quantidade Que ele, né? Mas infelizmente O piloto do Demeter Foi nerfado E O Mender Praticamente foi bufado, né? Quais armas usar nele? Você pode usar As de som Tem na oficina As de ácido Tem na oficina As de explosão Tem na oficina As novas shotgun A mace E a cudgel Você também Pode fazer essa combinação, tá? Ou se não, híbrida, né? Igual eu tô usando aqui Uma mace E duas toxin Eu curti essa combinação Achei bem da hora Realmente Achei bem da hora E deu pra fazer Umas killzinhas Roubei uma kill aqui E Vou dar uma força Pro Fenrir Pena que a cura Não tá tão potente Igual eu queria Pra curar Esse Fenrir Mas a gente já consegue Dar uma ajudinha, né? Uma ajuda Pelo menos Pra curar um pouquinho De vida Dos aliados Mesmo que não seja Tanta vida cinza Assim Mas dá pra gente Dar um suporte De cura E um suporte De dano, né? Que Com dois nuclear Carrega bem rápido E esse monstrinho aqui Fica top Deixa eu curar o carinha Que tá aqui em cima A cura Com certeza Deve tá pegando lá Deixa eu ver Tá pegando Deixa eu ver Se eu conseguir É, cura ele Praticamente Quase tudo Então vou pra lá Vou avançar um pouquinho Pra frente Pra ver se a gente consegue Achar outra pessoa Que esteja precisando Ser curada, né? Porque É bom quando O Mender Acompanha Um Fenrir, né? Ou um Revenant O problema também É que você é muito focado Por causa que você é cura É Suporte do time É o suporte do time Vale a pena fazer na oficina? Ó Vale sim Vale muito a pena Fazer na oficina Ainda mais Que a piloto Dele agora Veio pro centro De treinamento E você Pode comprar com ouro, né? Agora tá bem mais fácil De conseguir a piloto dela Que antes Dele, né? Antigamente era mais difícil Porque só tava no baú De mil Só que agora Veio pra comprar com ouro Então tá bem mais fácil Vale a pena sim É Porém, né? É aquilo Depende de quem você for curar Tipo Se você for curar um luchador Full MK3 O seu Mender Precisa estar bem upado Com as habilidades certas Pra poder dar uma cura É Uma boa cura, né? No seu aliado E também Ele não tem muita defesa Como Demeter, né? Demeter Tem o Habilidade de teleporte Que pode fugir Ou Proteger um aliado A distância, né? E... O Demeter Tem bastante poder de fogo São três armas médias Enquanto Esse baixinho aqui O Mender Só tem uma média E duas leves Então é bem inferior O poder de fogo Só que O Mender É mais suporte, né? E o... O Demeter Já é mais um... Um suporte Mas podendo ruxar, né? Que ele aguenta Ele aguenta ruxar Se ele estiver bem equipado Bem equipado Ele aguenta sim Então se você gosta De dar o suporte Pro pessoal Só que gosta de ruxar também Aí eu indico O Demeter Agora Se você Gosta de Praticamente Só suporte Você gosta Só de curar a vida Do... Dos seus aliados Aí é melhor Você escolher o Mender Que são duas opções Dois casos Dois estilos de jogo, né? Daí cada um tem o seu Mas e você Tá pensando Fazer um Mender Na sua oficina Pra colocar no seu Rangã Pra fazer missão de... De cura Quando tiver, né? Deixa aqui nos comentários Na sua opinião Qual você prefere? Um... Suporte total Que é o Mender Ou um suporte ruxador Que é o Demeter Deixa aqui nos comentários Eu vou tá dando Coraçãozinho Pra quem comentar Isso, né? Qual dos dois prefere Então, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal Deixa um like E até o próximo vídeo Ou a próxima live Falou! Se inscreva no canal Obrigado.